E aí, KN Rodrigues, tá foda mesmo, hein? Ativou o mundo pro tal das arábias, né? Que mina é essa que me deixa apaixonado? Rebola por cima me deixa cheio de tesão Roupa de academia, valores de um xereca Então bate, 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 xereca no chão Bate, 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 pô da rave no chão Bate, 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 xereca no chão É que eu tô no chão Buda, réve-ruis no chão Bate, 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 prote Boti, bate, bate, bota, cóno É que eu tô no chão É que eu tô no chão Bate, 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 bate Ê são c Hael Rodríguezx, Pinato! Marcamos com a menina! Quem é mídia e nó, nós quer um? Pwith quem aceita nó C Kitchen, categó Richo No chão, bata, 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 bata Bó no chão Bom, 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 bom Bom, 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 bom Obrigado.